O que é o Kripa Guru? Como isso leva a autorealização? O Maharishi respondeu. O Guru é o eu, é o Atman. Às vezes, em sua vida, um homem fica insatisfeito e não contente com o que tem, busca a satisfação de seus desejos através da oração a Deus. Sua mente é gradualmente purificada até que ele deseja conhecer a Deus, mas mais para obter sua graça do que para satisfazer seus desejos mundanos. Então, a graça de Deus começa a se manifestar. Deus assume a forma de um Guru e aparece ao devoto, ensina a verdade e, além disso, purifica sua mente por associação ou satsanga. A mente do devoto ganha força e é capaz de se voltar para dentro. Pela meditação, é purificado ainda mais e permanece imóvel sem a menor ondulação. Essa expansão calma é o Atman, é o ser. O Guru é externo e interno. Do lado de fora, ele empurra a mente para se virar para dentro. Do interior, ele puxa a mente para o si e ajuda a acalmar a mente. Isso é Guru Kripa. Não há diferença entre Deus, o Guru e o ser. Um visitante perguntou. Na sociedade teosófica, eles meditam procurando mestres para guiá-los. E o Maharishi comentou. O mestre está dentro. O mestre fora também é necessário. E ele aparecerá como se estivesse com um corpo. Quando a identificação incorreta de si mesmo com o corpo cessa, o mestre será encontrado como ninguém menos que o Atman, o ser. O visitante pergunta. O Guru nos ajudará a conhecer o Atman através da iniciação e etc? E o Maharishi respondeu. O Guru te segura pela mão e sussurra no ouvido? Você pode imaginar que ele seja o que você é. Porque você pensa que está com um corpo, você acha que ele também tem um corpo para fazer algo tangível por você. Seu trabalho está dentro, no reino espiritual. O visitante pergunta. Como o Guru é encontrado? O Maharishi respondeu. Deus que é imanente em sua graça se compadece do devoto amoroso e se manifesta de acordo com o desenvolvimento do devoto. O devoto pensa que ele é um homem e espera um relacionamento entre dois corpos físicos. Mas o Guru, que é Deus ou o Atman encarnado, trabalha por dentro. Ajuda o homem a ver o erro de seus caminhos e o guia no caminho certo até que ele perceba o eu interior, o Atman. O visitante tornou. O que o devoto deve fazer então? E o Maharishi respondeu. Ele tem apenas que agir de acordo com as palavras do mestre e trabalhar interiormente. O mestre está dentro e fora. Então, ele cria condições para levá-lo para dentro e ao mesmo tempo prepara o interior para arrastá-lo para o centro. Assim, ele dá um empurrão de fora e exerce um puxão de dentro, para que você possa ficar fixo no centro. Você acha que o mundo pode ser conquistado por seus próprios esforços? Quando você está frustrado externamente e é empurrado para dentro, sente. Oh, existe um poder superior ao homem. O ego é como um elefante muito poderoso que não pode ser controlado por ninguém menos que um leão, que neste caso não é outro senão o guru, cuja própria visão faz o ego semelhante a um elefante tremer e morrer. Você saberá oportunamente que sua glória está onde você deixa de existir. Para ganhar esse estado, você deve se render. Então, o mestre vê que você está em um estado adequado para receber orientação e ele o guia. Om Namo Bhagavata Shri Ramanaya O mestre vê que você está em um estado adequado para receber orientação e elefante tremer. O mestre vê que você está em um estado adequado para receber orientação e elefante tremer. O mestre vê que você está em um estado adequado para receber orientação e elefante tremer.